Se o Brasil não fizer a reforma da Previdência, o que vai acontecer? Qual que é o impacto da nova Previdência no desenvolvimento da indústria, comércio e serviço? Quais são as muletas que o Brasil criou? A gente olha a política do BNDES praticada no passado também, uma muleta? Como melhorar a competitividade geral da economia? O brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Nós vamos ter uma reforma tributária neste governo? De que tipo? O que vocês estão planejando? O meu convidado é economista muito experiente e faz parte do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele veio do mercado financeiro, passou pelo Banco Itaú e foi secretário da Fazenda da Prefeitura de São Paulo. E trabalha diretamente com o super-ministro Paulo Guedes. Caio Megali, é um prazer receber você no programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Prazer é meu. É importante termos esse espaço para divulgar as nossas atividades, os nossos planos para a economia brasileira, para a indústria, para o comércio, para a inovação da economia brasileira. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Vale ressaltar que é a primeira vez que alguém do governo do Bolsonaro vem ao canal. Muito obrigado pelo prestígio. Nós precisamos reformar a Previdência? Nós precisamos de uma nova Previdência? Ou nós precisamos salvar a Previdência? Olha, o Brasil tem um problema de fundo, que é um problema macroeconômico de fundo, que é crucial, que é o problema fiscal. Claramente, hoje o Brasil gasta muito mais do que sua capacidade de arrecadar, tanto no nível federal, quanto em estados e municípios. Isso tem feito com que a dívida pública brasileira cresça de uma maneira acelerada. Então, a primeira coisa que o governo tem que fazer, do ponto de vista de ajuste macroeconômico, é reduzir os gastos. E onde os gastos crescem de forma mais acelerada é na Previdência. Por isso que a reforma da Previdência é tão importante, porque ela ataca exatamente esse ponto mais problemático da economia brasileira, que é o desequilíbrio das contas públicas. Se o Brasil não fizer a reforma da Previdência, o que vai acontecer com o Brasil? O endividamento tende a continuar crescendo. Um país que tem um endividamento crescente, ele acaba só em dois cenários. Ou não paga a sua dívida em algum momento. E lá no passado o Brasil tem histórico dessas moratórias. Chega um momento e fala, não consigo mais pagar essa dívida. Alguns estados já estão chegando nessa situação. Ou o caminho é o caminho inflacionário. Chega um certo momento que o Brasil decide, o país decide, emitir moeda para pagar a dívida e aí a inflação cresce. Então nenhum desses dois cenários, ou dessas duas conclusões, parece desejado. Por isso que é melhor fazer a reforma antes. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, a economia fica insustentável. E uma economia insustentável pode ter finais ou de uma morte lenta ou gradual, ou de uma morte mais acelerada. Então é preciso tomar cuidado, porque os cenários mais complicados podem acontecer se nós não fizermos a reforma da Previdência e outros ajustes importantes na economia. Qual que é o impacto da nova Previdência no desenvolvimento da indústria, comércio e serviço? Olha, essa é uma pergunta chave. Como é que esse desequilíbrio das contas públicas traduz na incerteza do dia a dia do empresário, daquele cara que tem uma loja, que tem uma fábrica ou que tem um pequeno comércio? Como as contas públicas estão desequilibradas e o endividamento cresce, o pequeno empresário, ou o grande empresário, ou a pessoa que está lá na economia real, pensa o seguinte. Olha, de duas, uma, ou o governo em algum momento vai aumentar os impostos... E vai acontecer isso? Ou o governo em algum momento aumenta os impostos, ou o governo em algum momento vai gerar uma inflação maior para pagar essa dívida. Então, esta incerteza no dia a dia do empresário reduz a sua vontade de investir, reduz a sua vontade de pensar em longo prazo, porque ele olha para a economia e fala, esse bicho aqui está meio desequilibrado. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer, ou a inflação vai subir, os impostos vão subir, ou o governo não vai conseguir pagar a sua dívida. Esse nível de incerteza faz com que os investimentos diminuam, ou olhem muito por curtinho prazo. Em vez de eu me planejar 2020, 2021, 2022, eu planejo só o primeiro semestre aqui de 2019 e depois vejo o que acontece. Então, isso tem um impacto na capacidade da economia, tanto de fazer investimentos quanto de gerar emprego, que é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Outro dia eu li na coluna do publicitário Nizam Guanais, na Folha de São Paulo, e gostaria de dividir um trecho contigo. Abre aspas. Um cara entrou no elevador outro dia e me disse, bom dia. Eu respondi, se aprovarmos a Previdência, será um bom dia. Peguei um táxi no aeroporto e o motorista me perguntou, para onde vamos? Eu respondi, se não aprovarmos a Previdência, vamos para o brejo. Em outro trecho da coluna ele disse, não é questão de apoiar ou não este governo. Só maluco torce para que o avião em que se está viajando caia. E o Brasil sem a reforma não vai voar. Fecha aspas. O Nizam Guanais está certo? O Nizam Guanais está preocupado com a sustentabilidade da economia. É aquele tema de que se as contas não fecham e o dividamento está crescendo, em algum momento o governo pode ter que tomar uma decisão que é ruim para o setor produtivo. O Nizam Guanais faz parte do setor produtivo. Ele está preocupado com os impostos que o seu setor vai ter que pagar. Ele está preocupado com a inflação que pode subir lá no futuro, se as contas públicas não se equilibrarem. Ele está preocupado com o ambiente de negócios no Brasil. Eu acho que a reforma da Previdência, ao trazer mais sustentabilidade e mais previsibilidade para a economia, vai ser importante para melhorar o ambiente de negócios no país. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Nós vamos ter uma reforma tributária neste governo? De que tipo? O que vocês estão planejando? Esse é um dos temas fundamentais também. Esse início de mandato. O foco tem sido muito na reforma da Previdência, que é uma reforma mais madura e mais urgente. Mas a reforma tributária também é, talvez, tão importante quanto a reforma da Previdência para a capacidade do Brasil crescer no longo prazo. Ficou claro que a carga tributária brasileira é pesada e bastante complexa. Há uma complexidade grande, não só nos impostos federais, mas impostos estaduais e municipais. Então, qualquer agenda que vise a melhoria do ambiente de negócios, que vise a melhoria da qualidade de vida das pessoas, tanto das pessoas físicas, donas de casa, das pessoas que estão pagando ali seu imposto de renda, quanto de quem tem um negócio, quem tem uma empresa, é importante fazer um ajuste, porque perde-se muito tempo pagando impostos e preenchendo os requisitos necessários para pagar impostos. Uma simplificação é fundamental. Então, vamos falar um pouquinho disso. Como é que esses impostos de hoje prejudicam a área que você está acompanhando de perto, que é a indústria, o comércio e os serviços? Nós temos uma conversa muito aberta, muito franca, com entidades de classes, federações, confederações, empresas mesmo, que nos procuram no Ministério, tanto lá em Brasília quanto no resto do Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras cidades. A nossa ideia é estar muito perto de onde o setor produtivo acontece, ou seja, mais Brasil e menos Brasília, aquela ideia. Isso está funcionando? Isso está funcionando. Nós já temos feito viagens e a nossa ideia é fazer uma agenda bastante espalhada pelo Brasil para estar perto do setor produtivo e perceber quais são as principais dificuldades. Mas, claramente, um dos tópicos que mais aparece nessas conversas é o tópico tributário. Seja porque a carga é alta e, muitas vezes, cumulativa, ou seja, eu pago imposto no município, depois no estado, depois na federação e dentro da cadeia produtiva, um imposto em cima do outro. Seja porque ela é muito complexa. São muitas guias de pagamento, são muitas mudanças na forma de pagamento que acontecem. Quase toda semana tem uma mudança em algum imposto em alguma cidade do Brasil. Ou seja, essa dificuldade, esse tempo que as empresas gastam para cumprir as suas obrigações tributárias certamente pesa sobre a capacidade do Brasil crescer. Nós temos que fazer uma agenda, isso junto com a Receita Federal, de como simplificar o ambiente tributário. Naturalmente, sem perder arrecadação no curto prazo, o Brasil ainda precisa de arrecadação, mas, pelo menos, simplificar a vida para que as pessoas possam perder menos tempo do seu dia pagando impostos e gastar mais tempo inovando, pensando em novas técnicas produtivas, fazendo planos para o futuro e contratando mais trabalhadores. Quais são as muletas que o Brasil criou para a indústria, o comércio e os serviços? As muletas são no sentido de compensar falhas estruturais. Então, por exemplo, nós temos um exemplo claro, são os benefícios tributários dados para alguns setores para compensar a infraestrutura complexa, ou, às vezes, a própria carga tributária elevada. Então, você tem algum setor que fala, olha, eu não consigo operar no Brasil com essa infraestrutura problemática e com essa carga tributária tão complexa. E aí, para isso, eu preciso de um benefício fiscal, de uma redução de impostos em algum ponto. Aí, a solução deveria ser, a solução estrutural deveria ser corrigir a infraestrutura, reduzir a complexidade da carga tributária para que as empresas voltassem a funcionar, todas. Mas, como isso não vem sendo feito, as muletas são benefícios pontuais, planos específicos para alguns setores, que funcionam naquele momento, mas acabam deixando aqueles setores meio viciados naquele tema. Sempre que aquele benefício acaba, você precisa refazer o benefício para que o setor não desapareça. Então, acho que essas são as muletas, são os benefícios pontuais para compensar falhas estruturais. Me dê alguns exemplos de muletas vigentes, reais que estão em andamento. Por exemplo, nós temos hoje uma discussão, até no âmbito da OMC, sobre a chamada lei da informática. A lei da informática é uma lei da década de 90, que dá benefícios tributários, reduz o pagamento de impostos para empresas no setor de informática operarem no Brasil, produzirem no Brasil, desde que produzam uma boa parte das suas etapas produtivas dentro do país. Ou seja, como nós não temos um país que é competitivo internacionalmente, que as empresas naturalmente se estabeleceriam aqui para produzir aqui, e é importante produzir no Brasil, porque o mercado consumidor é muito grande, as empresas querem produzir aqui. Só que as dificuldades de infraestrutura, dificuldades trabalhistas, dificuldades tributárias, fazem com que, para que elas se instalem, de fato, e produzam um pedaço da produção no país, elas precisem desse benefício tributário. Ou seja, reduz-se o imposto específico desde que as empresas produzam aqui o que elas não produziram naturalmente, porque a estrutura é muito complexa. Essa lei foi discutida na OMC, a OMC chegou à conclusão que o Brasil é a Organização Mundial do Comércio, precisa rever essa lei. as empresas gostariam de produzir no Brasil para estar mais perto do mercado consumidor, mas a situação de competitividade não permite. Para que elas façam isso, foi criada uma lei que reduz o imposto desde que elas provem, comprovem que estão produzindo no Brasil. Ou seja, em vez de corrigir o problema estrutural, nós criamos uma muleta para que a empresa continue produzindo no Brasil. E se a gente olhar a política do BNDES praticada no passado, também é uma muleta? Também é uma muleta. Taxas de juros muito subsidiadas para compensar uma taxa de juros interna de mercado muito elevada para que o investimento acontecesse. A pergunta é, será que se nós não tornássemos a economia mais estável, reduzíssemos os subsídios, os juros não seriam mais baixos para todos no mercado? Possivelmente. Mas uma alternativa mais simples, mas muito custosa, foi o BNDES e fazer empréstimos a taxas muito subsidiadas para manter setores funcionando. Mas essas muletas tendem a não ser sustentáveis ao longo do tempo. Como melhorar a competitividade geral da economia brasileira? Eu acho que nós precisamos primeiro facilitar a entrada de competidores. eu acho que tem muitos setores da economia que as barreiras à entrada são grandes. Tanto barreiras à entrada de importação, de produtos importados, e por isso tem uma agenda também de abertura da economia para importações e tudo, quanto criar um ambiente local para que as novas empresas, as startups, as pequenas e médias empresas cresçam e disputam espaço com as grandes empresas. Nós estamos, por exemplo, trabalhando num novo marco legal do empreendedorismo inovador no país. Nós queremos criar condições para que as startups possam primeiro se desenvolver. As startups são empresas muito inovadoras, que têm soluções criativas, mas muitas vezes a legislação trabalhista não facilita a contratação de pessoas, muitas vezes elas não conseguem participar de licitações públicas porque não tem escala. Então, nós temos que mexer ali no marco legal para empresas menores e startups para que elas possam crescer e ao crescer elas vão disputar espaço com as grandes e vão aumentar a competitividade. A competitividade traz naturalmente o estímulo à inovação, o estímulo ao investimento, o estímulo à busca de melhores práticas e essa tende a ser a nossa linha de atuação. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Bonfá, foi um prazer. Se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino para ficar sabendo das novas entrevistas. Eu vou ficando por aqui, beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show